O carro para na esquina e o motorista fica lá dentro. O comparsa sai para roubar uma lanchonete no setor Coimbra, em Goiânia. Érico Felipe Cândido de Oliveira chega armado e dá vários socos na cabeça do funcionário. Manda ele se abaixar e pega todo o dinheiro do caixa. O funcionário é ameaçado o tempo todo. Por fim, o ladrão decide levar também o computador da lanchonete. Eles se conheceram numa boca de fumo, se declaram como usuários de droga. Segundo eles, na data do fato, haviam consumido bastante droga e então saíram para lanchar. Essa é a versão que eles apresentam. E percebendo ali uma vítima em potencial, já era 5h30 da manhã, a vítima se encontrava sozinha no estabelecimento comercial. Quando eles então pararam o veículo numa esquina, de forma que não dava para visualizar o estabelecimento comercial, o Lennox na condução do veículo, o Érico desceu, segundo ele portando o simulacro de arma de fogo, chegou no estabelecimento, deu voz de assalto e, sob ameaças, ele exigiu que a vítima entregasse todo o dinheiro do caixa. Érico agiu junto com o Lennox Ricardo Ferreira, de 42 anos. Ele tem quatro passagens pela polícia e era quem dirigia o carro. O Érico é um velho conhecido da polícia. Ele já cumpriu cinco anos de pena por roubo. Conseguiu ir para o regime semiaberto, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Não satisfeito, rompeu essa tornozeleira e continuou roubando. O que chamou mais a atenção da polícia é que o homem, de 26 anos, já acumula 21 passagens pela polícia. Inclusive, após o cometimento desse roubo, que foi investigado aqui pelo grupo da DEIC, o Garra, ele foi autuado em flagrante de delito por ter sido abordado conduzindo um veículo roubado. Ou seja, ficou cinco anos preso e saiu já cometendo os mesmos crimes.